Essa buraqueira toda trazia poeira, trazia trastorno? Tudo, trazia tudo, tudo. Jogava tudo aqui pra dentro de casa. Não podia ventar, com o vento, a poeira vinha pra dentro de casa. Tudo pra dentro de casa, tudinho. Essa rua onde tinha muito buraco, muita feia, né? Essa rua era horrível de feia. Agora, graças a Deus, ela tá belezinha, tá bem mais bonita do que eu tava antes. E vai ficar ainda mais. Nova Crixás foi uma das cidades contempladas pelo Goiás em movimento Eixo Municípios. A primeira da região norte a receber o programa. Nova Crixás tá aqui, sendo lembrado, em posição de destaque, inaugurando o programa aqui na região do Vale do Araguaia. Tá ali a obra, logo à frente, que é uma mão amiga, né, prefeito? Que o governo do estado dá aos municípios, nesse momento de extrema dificuldade, pra recuperar a trafegabilidade das vias dentro do município. E dá alegria, governador. E hoje, nós estamos recebendo recapiamento aqui do nosso município. Aqui, mais de 1 milhão e 400 mil reais foi investido na recuperação de oito ruas e avenidas. Quando eu cheguei em Nova Crixás, isso aqui era apenas um distrito que havia sido emancipado. Hoje, é a cidade que mais desenvolve no Vale do Araguaia, nesse estado de Goiás, em decorrência dos investimentos que estão sendo feitos aqui neste momento. Nós somos gratos, né, por isso, né, pelo benefício que faz em Nova Crixás. Nova Crixás é uma cidade que merece. Apesar de ser uma cidade pequena, mas é uma cidade acolhedora, né, pessoas amigas. Bom saber que o asfalto tá chegando na porta de casa, né? É, é bom demais, né?